Coração das Três Rosas de Santa Terezinha Ó Santa Terezinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto do céu despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade para que vençamos o nosso orgulho, e aceite-nos o jogo do Evangelho, a rosa da confiança para que nos abandonemos a vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, a rosa do amor para que abrindo nossas almas sem medida a graça e realizemos o único fim para o qual Deus nos criou, a sua imagem, amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas o teu céu fazendo o bem na terra, ajudai-me nesta necessidade e concedei-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.